Olá pessoal, meu nome é Janine Gomes e nós estamos introduzindo o desenvolvimento de sistemas. Essa é uma disciplina ministrada por mim no curso técnico de informática da Universidade Vale do Rio Doce. Nessa primeira aula, nós vamos falar de conceitos gerais aplicados no ciclo de vida do software e modelos de processo. Esse nosso vídeo, para não ficar muito extenso, nós vamos dividir em duas partes. A primeira nós vamos falar do ciclo de vida e antes a gente vai introduzir o que é sistemas, quais os tipos de sistemas. Vamos ver algumas aplicações do sistema de software dentro do nosso mundo real. E na segunda parte, a gente vai entrar falando mais sobre processos, definição de processo e alguns modelos de processo de software que a gente pode utilizar no desenvolvimento. Bom, eu tenho uma fanpage que é diário de uma programadora. Se vocês quiserem seguir... Deixa eu só diminuir aqui o meu browser. Bom, aqui está a fanpage. Eu posto conteúdo diariamente, então 1.432 fãs nesse momento. E tenho ali conteúdo de desenvolvimento e rotina mesmo. É um diário, eu utilizo mais como um diário mesmo, sem promover nada. São mesmo as tecnologias que eu estou utilizando. Às vezes a gente, no desenvolvimento, a gente se depara com uma situação engraçada. Também estou ali colocando, né? Às vezes alguma tirinha desse diário de vida de programador, que é muito engraçado. E relata de alguma forma divertida alguns problemas que a gente encontra durante a nossa rotina de desenvolvimento. Tem um canal também no YouTube, onde eu posto também algumas experiências minhas. Por exemplo, o estágio na NASA, o estágio de robótica. Tem alguns vídeos que falam um pouquinho sobre ele. E meu OneDrive, que eu utilizo como armazenamento de conteúdo mesmo. A OneDrive, inclusive, toda a apresentação do curso está sendo feita online. No Office Online, está utilizando o PowerPoint Online. Não precisa ter o computador na máquina para eu poder usar as funcionalidades do Office. Beleza? Então, vamos voltar à aula. Vamos iniciar aqui com a agenda de hoje. Nessa primeira parte do vídeo, a gente vai concentrar nos primeiros tópicos. O que é o programa? O que é o sistema? Tipos de sistema? Aplicações do software? Diferença básica entre dado e informação. Vamos ver o que é o ciclo de vida do software. E vamos passar por cada etapa. A gente vai ver que todo software tem em comum esse ciclo de vida. Ele começa e tem o início, o meio e o fim. E nesse início, o meio e o fim, tem várias etapas que são englobadas. Ok? E o segundo vídeo, como eu falei, processos e modelos de processo. Eu estou um pouquinho gripada, então vocês vão dar um desconto aí para os barulhinhos. Ok? Bom, o que é um programa? O programa nada mais, nada menos, do que um conjunto de instruções, conjunto de comandos que você dá a um computador. Por exemplo, o seu computador não ligaria se não tivesse um programa que acione esse hardware, manda um comando para o seu dispositivo, que é o seu computador, para que ele ligasse. Não conectaria a internet se você não tivesse todo um programa, uma estrutura de software que possibilitasse isso, que comunicasse com a placa de rede para que ela se conectasse à internet. Isso de uma forma mais geral, assim, né? Como esse é esse exemplo. O programa é isso, gente. É uma instrução que você vai passar para o computador, porque ele, por si só, não consegue fazer nada. Ele depende de instruções que a gente passa para ele o tempo inteiro. Esse termo, ele pode ser uma referência o quê? Ao código fonte de alguma linguagem de programação, um arquivo que contém essas instruções de uma forma executável. Por exemplo, desse lado aqui, na imagem, o que a gente está vendo é como ocorre a execução de um código dentro do framework .NET. Nós temos na primeira camada aqui, que é a camada de mais alto nível, que é onde nós temos as linguagens suportadas pelo .NET. Claro que essas são as principais, temos outras linguagens suportadas pelo framework. Então, a gente tem o compilador, que ele recebe essas instruções que a gente escreve, tá? Esse programa que a gente escreve. E compila, então, o nosso código. Esse ato de compilar, ele vai gerar uma linguagem intermediária, tá? Para, posteriormente, o nosso Just-in-Time, que é o outro compilador, no nível da máquina mesmo, ele converter esses nossos códigos de linguagem intermediária para a linguagem que o computador entende, que no final das contas é simplesmente zero e um, né? A linguagem binária. Então, é isso. Fica bem claro que um programa de computador é uma coleção, um conjunto de instruções que vão orientar o computador a executar, né? Qualquer tarefa que ele precise executar. E o sistema? Quando a gente ouve falar programa, sistema, software, às vezes fala até sisteminha, né? Um diminutivo. Vamos entender o que é sistema. Sistema, ele é um termo que veio do grego, que significa um conjunto de elementos interconectados de modo a formar um todo organizado. Pô, parabéns! Isso é uma... parece até muito filosófico, né? Elementos interconectados, um todo organizado. O que vem a ser aí, assim, tal, dentro do mundo da computação? É o que? O conjunto de que? Dispositivos eletrônicos, no caso, o hardware, né? Que é aquilo que a gente chuta, né? E o software é o que a gente xinga, digamos assim. É o conjunto de dispositivos eletrônicos capazes de processar informações de acordo com o programa, que é o software. Então, quando a gente vê ali aquela definição de conjunto de elementos interconectados, a gente está falando da conexão entre o hardware e o software. O hardware, ele, no caso do computador, ele vai precisar de um software para definir o seu comportamento. E ele está sempre ouvindo pelo software. O que o software vai mandar fazer aqui? Então, eu vou fazer. Ok? Ele é dependente do software. E a gente tem um software, um software que é o mais importante desse sistema computacional, que é o sistema operacional. O sistema operacional, gente, é aquele nível mais baixo que tem acesso direto ao nosso hardware. Ele vai comunicar com a nossa camada de hardware. Então, com o sistema operacional, a gente tem vários. Tem o Linux, tem o Windows, tem o, no caso do dispositivo novos, o Android, tem o iOS. Temos vários sistemas operacionais. São o que? Eles vão entender as configurações do hardware. que vão gerenciar, de uma forma geral, todo o comportamento. Ele vai te dar o acesso que você vai ter, vai poder ensalar programa, né? Vai poder fazer várias atividades dentro dele. Ele vai te dar essa comunicação com o rádio, com os dispositivos que estão dentro do seu computador. Com a sua placa de rede, a sua placa-mãe, a sua memória, o seu HD, né? O seu sistema operacional, ele vai estar ali para servir esses recursos para que você utilize na sua aplicação. Nessa imagem ao lado, nós temos o exemplo aqui, na camada de software, a camada de rádio, onde a nossa camada de aplicação de usuário vai ser escrita para o sistema operacional e ele que vai cuidar dali para baixo. É ele que vai gerenciar a memória, gerenciar o processador, ok? A sua aplicação não tem que fazer nada. Quem faz isso é o sistema operacional. Existem casos, existem casos, quando você programa em níveis mais baixos, né? Ou a linguagem C, que é uma linguagem mais, digamos assim, que tem uma interação maior, mais baixo nível, né? Ou o Assembler também. Quando você utiliza essas linguagens, você consegue fazer de uma forma, assim, você é praticamente obrigado a fazer esse direcionamento de memória e de processador. Um exemplo aqui, para a gente conseguir visualizar o conceito de sistema, né? Sistema computacional, é o Windows 8, o sistema operacional, desenvolvido pela Microsoft. Nós temos o diagrama de arquitetura, que vai mostrar, olha para vocês, tem várias camadas, tá? Cada uma cumpre o seu papel de servir funcionalidades, servir funções para as camadas acima. Temos o núcleo do Windows, tá? O core do Windows, que ele provê serviço para a camada de sistema de serviços. Que são o quê? Comunicação e dados, gráficos e mídia, dispositivos e impressora, tá? E, então, ele provê essa comunicação com o núcleo. Mas, no nível mais acima, nós temos a linguagem, que é a nossa camada de aplicação, que vai permitir que a gente comunique com essa camada inferior, que nos oferece o acesso ao sistema operacional. Um outro exemplo aqui é o diagrama de arquitetura do sistema operacional Android, né? Nós temos um núcleo dele, tá? É desenvolvido no Linux. Temos os drivers para acessar diretamente os nossos dispositivos, ok? Por exemplo, acessar o dispositivo de câmera, acessar o dispositivo de Wi-Fi, que é a placa de rede no Wi-Fi, o dispositivo de áudio, e assim, temos vários outros, né? O teclado, vários outros dispositivos. A gente tem o driver, que é aquele programinha de software de comunicação. Ele vai conhecer as instruções direitinho que o dispositivo, ele entende. E nós vamos passar os parâmetros para esse driver, para que ele faça com que o hardware execute a função que a gente precisa, tá? Então, no nível mais acima do sistema operacional, a gente tem as bibliotecas. Essas bibliotecas vão permitir que a gente interaja, então, com esses drivers. Comunique com esses drivers que, por sua vez, vão comunicar com aquela parte específica do dispositivo, do celular, do tablet, tá? As bibliotecas ficam o Light, que é para quê? Para gerenciamento de dados, persistência de dados, você vai salvar no banco de dados. O OpenGL é para você mexer com biblioteca gráfica, com joguinho, né? Com conteúdo mais, com gráfico mais pesado. E assim, uma dessas bibliotecas, né? Essas bibliotecas, elas disponibilizam funções para que a gente consuma o nosso framework de aplicação. Se a gente, quando vocês forem, por exemplo, desenvolver para o Android, vocês vão se familiarizar muito. Quando vocês virem esses termos, activity, window, resource, location, content view, vocês vão se sentir bem familiarizados, porque isso são algumas classes, né? Nessa camada de aplicação, você vai ter algumas classes que vão permitir com que você manipule os objetos dentro do sistema operacional. Existem, então, gente, já que a gente entendeu esse conceito de sistema, que é um, vários componentes, elementos comunicando entre si para gerar, né? Um resultado, para chegar no objetivo específico. Quando a gente leva para o mundo empresarial, nós temos vários tipos de sistemas. Primeiro, sistemas de trabalhadores de conhecimento, de automação do escritório, sistemas de formação gerenciais, outros de apoio à decisão. Todos esses sistemas, gente, eles vão pegando várias partes, por exemplo, de outros sistemas, vão integrando e juntando essas informações, tá? Para atingir o seu objetivo final. Sistema de apoio executivo, informação financeira e contábil, recursos humanos, tá? Gerenciamento de cadeia de suprimentos. Então, existem vários sistemas. Quando você leva, você começa a analisar no âmbito empresarial, que eles vão captando informações, vão interligando informações, para gerar outras informações mais específicas, ok? E cumpre, então, o seu objetivo, que é informar, que é... Ele permite que a pessoa que está utilizando obtenha um resultado, que ela possa aplicar esse resultado e ela vai, com certeza, melhorar o seu trabalho, ok? Dentro do seu setor, por exemplo, dentro da empresa. E não é só no mundo empresarial, não. Tem vários outros locais, outros contextos em que sistema de formação, o sistema está inserido. Por exemplo, as aplicações do software. A gente tem vários tipos, mas eu escolhi para explicar aqui, de uma forma, assim, mais simples, é o que a gente mais interage durante o dia, né? Software de sistema, ou software científico de engenharia, e o tipo de aplicação, por exemplo, em comercial. A gente sempre vai, assim, no supermercado, nós passamos no caixa e vemos o software de vendas, não é? A gente vê que vai lendo ali, tem aquela maquininha de ler o código de barras, mas aí já aparece o preço, a quantidade, até a foto, se for preciso, a foto do produto, já aparece na telinha, né? Então, a gente tem esse contato com esses softwares comerciais. O software de sistema, compiladores, gente que vai começar agora, né? Vocês vão começar agora no desenvolvimento de software, vocês vão se familiarizar bastante com esse software de sistema, compilador, IDE, tá? Gerenciador de arquivos, científico de engenharia, sistemas médicos, sistemas simuladores, por exemplo, simuladores de voo, simuladores de, até de guerra mesmo, de estratégia, tá? Softwares matemáticos, softwares médicos, no caso, são aqueles que simulam mesmo, sabe? A aviação do médico, aponta alguns diagnósticos, baseado no conhecimento do especialista. E comercial, vendas, gestão, automação. O científico de engenharia, eu tenho aqui para a gente fazer uma demonstração, o NASA Worldwide, ele é o quê? Foi desenvolvido pela NASA, tá? Agência Espacial Americana, que ele apresenta imagens 3D do globo terrestre. Quem é que proveu, né? Quem é o provedor dessas imagens? Nada mais, nada menos do que seis satélites. Daí a gente vê, então, o conceito de sistema, tá? Esses seis satélites, eles se comunicam, Eu comunico com esse software, ok? Então, temos já vários elementos se comunicando para gerar uma imagem, uma visualização 3D do globo, né? Que o objetivo desse software é esse. Então, qual é o objetivo do sistema? Gerar imagens 3D, permitindo que o usuário viaje, viajar, entre aspas, né? Por toda a Terra. A gente vai, você vai rodando o globo e vai conseguindo ver alguns detalhes tirados desses satélites. Então, uma demonstração básica de sistema é essa, né? Vários lugares, você tem várias informações vindas de vários lugares, em um momento elas se encontram, e nesse encontro ela gera algo útil, né? O sistema cumpre o seu propósito. Outro exemplo aqui que encontrei é o software de ReptView DRCE, utilizado para a realização de radiografias, né? A maioria das pessoas hoje no planeta já passou por esse momento, tirou alguma radiografia, seja de dente, ou as mamães fizeram ultrassom, viram seus bebezinhos, né? Todo mundo já passou por uma situação dessa, e se você que gosta de software, eu tenho certeza que você ficou atento ali àquela tela, ficou curioso, gente, como é que o ser humano consegue chegar nesse nível de detalhe, né? Aí a gente tem a demonstração do rádio e do software agindo de uma forma excelente, para poder te mostrar todas aquelas imagens, né? E teve, claro, a parte da ciência, onde você emite ondas de radiofrequência para poder captar essas imagens, ok? E jogar isso para um sistema de computador, poder mostrar para a pessoa, para o médico, né? Para o paciente. Outra demonstração de sistema, ok? Tem uma coisa muito massa, muito bacana, que eu sou muito fã, que são sistemas embarcados, cara. Nada melhor para mostrar, né? Exemplificar sistema embarcado do que o Google Glass, que ele é um dispositivo, assim, está bombando, né? No mundo, assim, A Google inventou um óculos que você consegue ver várias coisas num display que ele mostra bem acima dos olhos, assim. Ele tem uma câmera também. Você, só que assim, ele ainda não tem autonomia, né? Você precisa do seu celular com o sistema operacional da Google, que é o Android, para que você conecte-se à internet, né? E disponibilize algumas funções para esse dispositivo, que é esse óculos, tá? Óculos inteligente. E dentro desse óculos inteligente, ele tem seus microcontroladores, ele tem os seus dispositivos eletrônicos que precisam de um software. No caso de firmware, né? Que é aquele software mais reduzido que se comunica direto com esse dispositivo, com esse microcontrolador. Então, um exemplo de sistema é esse de sistema embarcado, no caso, é o que está dentro do Google Glass. Tem um outro exemplo também que a gente, às vezes, nem desconfia, mas que são os celulares, tá? Os smartphones, até aqueles celulares antigos, os famosos tijonões, né? Eles já tinham sistemas embarcados, tá? Softwares, sistemas embutidos, tá? Quando a gente escreve códigos pequenos para controlar específicos, partes específicas do rádio, nós temos, então, os softwares embarcados, tá? Uma outra utilização da aplicação dos sistemas, hoje em dia, é para a inteligência artificial. Temos aqui esse exemplo do Exome Program, que ele é um bot de chat avançado. E ele é usado para entreter, para auxiliar na recepção, tá? Você pergunta para ele, how are you today? Ele responde, I'm fine, thank you. E outras coisinhas, outras palavras. Ele faz o que? Ele faz a análise da estrutura da frase, né? Toda uma inteligência humana já foi passada para ele, porque o computador não consegue fazer nada além do que nós ensinamos. Então, toda uma inteligência de reconhecimento de voz, reconhecimento de frase, estrutura das palavras, estrutura de uma frase, de uma oração, o que é verbo, o que é sujeito, né? Qual a resposta que ele tem que dar para determinadas perguntas. Isso aí foi inserido dentro da base de dados desse sistema. E aí a gente tem todo o conceito de sistema visto claramente para os elementos que comunicando entre si, eles atingem o objetivo. O elemento, o software, nossa voz humana, né? e a base de dados. Então, todo mundo se integrando para entregar um resultado final. O sistema comercial é o que a gente mais vê hoje em dia. Todo mundo, quando a gente passa em uma loja, né? Por mais menorzinha que seja, ela já está informatizada, tem o seu software de venda, de controle de estoque. Então, esse sistema comercial, gente, é o que mais a gente consegue encontrar. Bom, visto todo esse conceito de sistema, sistema computacional, essa comunicação de elementos, nós precisamos, então, analisar as informações que a gente tem para poder criar o nosso próprio sistema, o nosso próprio software. Daí, a gente precisa quebrar essa informação em várias outras partes menores, que são os dados, para que a gente possa armazenar esses dados, essa informação e recuperar depois dentro do nosso software. Ok? Qual a diferença entre dado e informação? O dado, uma parte pequenininha, uma palavra, um número, pode ser vários formatos. É um conteúdo que sozinho ele não quer dizer nada. Por exemplo, se eu falar para você rua, o nome de uma rua, por exemplo, aqui, o Governador Valadares nos termos da rua Marechal Floriano. Marechal Floriano pode ser o nome do Marechal mesmo, é o nome do, ele foi um Marechal, né? Ou pode ser o nome de uma rua, pode ser qualquer coisa, pode ser o nome de um lá, de um caderno, de um notebook, tablet, não sei, pode ser qualquer coisa. Bairro, se eu disser o nome do bairro ou te falar a palavra bairro, é muito, fica muito vago. O que é que a pessoa quer falar? Não sei. Então, aí você vai juntando informações, número, CEP, cidade, aí você já começa a ter uma ideia, poxa, rua, bairro, número, CEP, cidade, isso está parecendo com o endereço, beleza. Então, esses dados eu estou agrupando, estão fazendo sentido, e eu gerei uma informação a partir desses dados, e aí a gente tem o conceito de informação, é o conjunto de dados que agrupados fazem sentido e servem como base para a tomada de decisão, ok? Então, a diferença é essa entre dado e informação. E você vai ver que quando você for desenvolver o seu software, por exemplo, atendendo ao cliente, ele vai te passar uma série de informações que ele quer que esse software armazene, que ele quer que esse software apresente, que ele quer que esse software extraia de alguma outra informação, você vai ter que quebrar essa informação em dados para armazenar, ok? Depois recuperar, para juntar um dado com o outro e gerar outras informações. Então, é importante que você entenda esse conceito de dado e informação. Bom, vamos para a segunda parte do vídeo agora, ok? e aí Obrigado.